Tá dando quantos de Diva? Eu sou Diva! Que isso rapaziada? Que isso? Que isso? Que isso? Beleza. Matei. Um retardado aqui, filha da puta. Pega o coisa dele aí. Qual é essa, vai? Qual que é? Só 101. O que é 61 é nosso? Deixa eu confirmar aqui, peraí. É o de guerra, Pelegrim. É doente, mano. É doente. Que tirou? Doente, doente, doente. Ai, tio Emel, eu tô aqui. Pô, quem que tá tirando? É, você tá escutando o tiro e tá vindo pra cá, não é? Doente aqui, velho. Você tá escutando o tiro e tá vindo pra cá, não é? É muito bom você fazer isso, né? Eu tava morto e vi que era o tio Emel. Uai, simples. Vamos, mano, quer levantar essa desgraça? É, doente essa merda, velho. Quer levantar? Quer levantar? Vamos, vamos levantar essa praga. Eu quero estar junto. Doente, mano. Eu quero estar junto. Era meia sete que veio.